Ultimamente eu notei que eu não consigo mais errar Tô fazendo tanto gol, me chamam de menino ney Para, não me olha com essa cara Não me deixe o saco, puxa o pai tá um Tá roubando esse whisky, nego, só golaão Tá roubando essa inveja com o meu 3-8-down Rico e geroso, tu quer mais o quê? LNB, ficou no ponto BR Atacando aqui o Cerrado Na cravadaça Ponto o time do Bruno Lopes nesse ataque Pierotti, vai sozinho que nada Passou por trás Que bela bola Que belo lance pro Juan Conseguiu ficar ali com o rebote Girou pra cima da marcação do Juan Remessou, a bola não cai Rebote volta com Dawkins Que puxa a contra-carga Solta a bola no garrafão pra chegar o Juan Colocando lá dentro Olha o Juan Intensidade do Juan Olha a bravura do Juan A bola no garrafão pra chegar o Juan A bola no garrafão pra chegar o Juan A bola no garrafão pra chegar o Juan Tell them I ain't layin' low Tell them I ain't layin' low You was never really ruthless on me anyway When I back up at the top I wanna hear you say You're runnin' from nothing dog Keeps your soul Tell them that the break is over As duas bolas foi tirar, igual tirar doce de criança, muito fácil Stefano Fez o passe, Juan Crava A bola não cai, no lance seguinte Acaba recebendo um tio Liro aí É uma sequência de provocação Que é bom no Vasco Basquete Uou, Juan Já visto que ele fez esse jogo do Flamengo Cesar do time não ter jogado bem É rapaz, esse nem bebê, vou falar um negócio pra você Bola pra três pontos, Juan E abriu Juan tenta forçar ali um pouquinho, tirar tempo da jogada Olha o Dani Lucena, toco Juan, espetacular Forçou, Thornton pra três Deu bico, seis segundos Ganha o rebote, William Perdeu lá dentro Juan Esquetebol, a prorrogação para São Paulo e Cerrado 68x68, o Cerrado tem o primeiro ataque Juan, dois, a falta Que partida desse garoto, Juan Cadum É isso, hein 25x20, União Corinthians chegou de novo São cinco pontos, três e meio para o intervalo Kenny, Kenny Dawkins lá embaixo Olha a gravada do Juan Coisa linda, Juan Olha a gravada do João